Olá, eu sou a Ká e finalmente vim trazer vídeo de comprinhas, faz um tempão que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal. Então, voltei porque eu postei lá na enquete pra vocês, eu mostrei ontem algumas promoções que eu vi no shopping, lá na Zara, na Intimissime. Mostrei nos stories e postei na enquete, se vocês queriam que eu mostrasse as comprinhas, vocês votaram que sim. E eu ia mostrar lá nos stories, mas como tem mais algumas outras coisinhas aqui, que eu ganhei de aniversário também, decidi trazer pro YouTube, que fica mais fácil de mostrar pra vocês e não fica um monte de stories. Mas já me segue lá no Instagram, que eu tô sempre mostrando as coisas em tempo real, as promos, inclusive comprei um monte de coisa na promo, barateza, que vocês vão ficar assim, chocados. Então já me segue lá no Insta, porque assim você já confere a promo e já vai correndo aproveitar. Bora começar então pela maior sacola, que é a da Zara. E tá tendo uma promo, faz algumas semanas que tá tendo promo na Zara do Pátio Batel, que é um shopping daqui de Curitiba. Eu não sei se nas outras unidades também estão tendo, mas eu acredito que sim. E tem umas promos muito legais e cada quinta-feira, se eu não me engano, eles adicionam mais desconto em cima. Então vai ficando cada vez mais barato. E claro que vão se esgotando algumas peças, repondo outras. Eu fui lá umas semanas atrás, acho que umas duas semanas atrás, e eu não encontrei coisas tão interessantes. Eu fiquei tipo, ai, ok. Daí, ontem eu fui lá. Gente, eu gostei de absolutamente tudo, de uma semana pra outra, sim. Mas como não posso levar a loja inteira, separei algumas peças que eu mais gostei e vou mostrar pra vocês. A primeira compra foi um achado, que é essa calça de moletom, linda. Eu sou apaixonada por calça de moletom, eu só uso isso, eu não gosto muito de usar jeans, porque eu não fico tão confortável, então só saio com esse tipo de calça. E eu adorei, o tecido dela é cinza. E sabe quando que foi isso aqui, gente? Adivinha, adivinha. Vou até, ó, mostrar a etiqueta pra vocês verem que eu não tô mentindo. Foi cinquenta... Até a luz do cenário apagou. Então eu paguei cinquenta e nove nela. E como eu tava falando pra vocês, cada quinta-feira vai abaixando os preços, eles vão remarcando as peças. E daí eu fui ver aqui a primeira remarcação que eles fizeram. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tá. Cento e trinta e nove a primeira remarcação, isso já com o desconto que eles tinham dado. Então nem sei quanto que tava essa calça antes, só sei que paguei super barato. Geralmente, assim, na Renner, sei lá, nessas outras lojas que também vendem calças de moletom, você não encontra por menos de cem reais. E sessenta reais uma calça de moletom da Zara. Muito barato, muito barato. E eu amei, gente. Ela fica bem cintura alta. Eu peguei no tamanho P, lá tinha P e M, só tinha mais uma no M. E eu peguei a P, porque como ela fica cintura alta, fica mais altinho, então dá pra pegar um número menor e super serviu. Amei. A próxima coisa não tava na promoção, eu acho, mas eu tava precisando muito, que é este topzinho preto. Na verdade não é bem topzinho, né, porque tem alcinha, uma blusinha. Peraí, esquece, essa aqui é muita alça, muita alça. Essa aqui é a alça do cabide. Mas, ó, é aqueles topzinhos faixa, só que esse tem alcinha. Eu peguei esse aqui no M, porque o P tava parecendo muito pequeno. E não tá dando pra provar, por causa de toda essa questão aí, os provadores não estão abertos. Então é difícil olhar, comprar roupa no olhômetro. Eu não tenho muita noção, assim. Daí eu acabei comprando o M, porque eu achei que o P ia ser muito pequeno, porque essa partidinha da faixa era muito pequenininha. Acabou que devia ter pego o P mesmo. Mas aí agora eu tô com preguiça de trocar, eu acho que eu vou ficar com esse mesmo. Mas eu paguei R$50. E comprei esse moletomzinho, só que ele é inteiro preto. E aqui ele tem essas ombreirinhas, digamos assim. Eu esqueci o nome desse tipo de roupa, me perdoem, eu sou péssima com isso. Mas, ó, ele é inteiro preto. E aqui ele tem, tipo, uma espuminha, ele fica mais elevado. Fica super lindo. E ele tava de, vamos ver, tava de R$160 por R$80. E eu tava precisando bastante de uma coisa, assim, basiquinha. Mas que ao mesmo tempo fica estiloso. E na Zara, por último, mas não menos importante. Essa bolsa aqui, sério. Eu achei ela muito, muito, muito linda. Eu criei uma bolsa preta básica. E eu só uso bolsa de ombro, sabe? De alcinha pra usar de lado. Porque eu não gosto muito de ficar segurando assim. Porém, eu precisava de uma bolsa maiorzinha. E, enfim, mais preta básica. E decidi que agora, com a mulher adulta de 19 anos, eu precisava ter uma bolsa que tivesse mais cara de mulher adulta. Então eu comprei essa aqui, pretinha básica. Ela é bem espaçosa, ó. Não sei se dá pra vocês terem uma noção do tamanho. E ela também estava na promoção por R$130. Eu achei muito, muito barata, gente. Sério. Pra bolsa, tipo, é muito difícil você encontrar a bolsa por menos que, sei lá, R$200, R$300, uma bolsa boa. Ó, ela vem com a alça maior. Dá pra você usar tanto com a alça, quanto só com essas duas alcinhas aqui. Por dentro, ela é assim, ó. Tem esses botõezinhos aqui. Tem esses dois compartimentos. E o compartimento do meio que tem zíper. Deixa eu abrir pra vocês. Ó, super espaçosa. Amei e eu achei muito, muito barata. Próxima coisa é da Intimissime. Vocês já viram um milhão de vezes nos vídeos de comprinhas. Mas eu amo, amo, amo essa loja pra comprar a Lundieri porque a qualidade é muito boa. E eles sempre tem umas promoções, assim, mas dessa vez, tava, juro, muito barato. Tava, assim, absurdo de boas promoções. E, só que, assim, no meu tamanho não tinha muita coisa porque eu uso, tipo, assim, o menor tamanho que tem, né? Então, no meu tamanho não tinha tanta coisa assim. Mas consegui encontrar um modelo que eu gostei. Então, da Intimissime, comprei este sutiã preto rendado. Ele tem alcinha, mas ele também pode tirar alcinha. Eu tô usando um parecido, eu tenho um parecido deles da Intimissime. Eu acabei comprando outro do tanto que eu uso porque eu gosto pra usar com esses topzinhos ou com top faixa que não tem alcinha, sabe? Porque aí eu tiro a alça dele aqui que vem e ele fica, tomara que caia, ele segura bem e ele é super confortável. Enfim, eu amo sutiãs. E foi, gente, agora que tá. Pasmem, pasmem. Não sei se vocês estão preparados pra isso. Foi R$44,70. Olha o preço que era antes. Era R$149,00 por R$44,70. Assim. E tinha muita, 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 muita coisa ainda. Pena que pro meu tamanho não tinha tanta coisa assim. Mas já valeu a pena. Aproveitando que estamos nessa linha aí de lingeries ganhei de presente de aniversário das minhas amigas porque eu fiz 19 anos, agora é dia 23. E elas me deram de aniversário uma lingerie preta também, de renda. Então esse sutiãzinho preto. E eu achei muito fofo. Olha o detalhe na alcinha de coraçãozinho. Tem a calcinha também, não vou mostrar muitos detalhes, né? Ganhei docinho. Tinha até esquecido que tinha vindo docinho na sacola. Vou até comer agora que eu fiquei com vontade. Daqui a pouco vou comer. E pra quem quiser saber o meu tamanho de sutiã, às vezes vocês têm o corpo parecido com o meu e querem comprar pela internet, por exemplo, na Intimissime, eu uso o tamanho lá da Intimissime, o 42C, se eu não me engano. 42C ou 42B? Um dos dois. 42B, 42C. Recentemente eu fiz preenchimento labial, né? Pra quem não viu ainda, vê o vlog, é o último vídeo do canal. E eu tava precisando hidratar a minha boca, fazer uma esfoliação. Eu tava atrás de um esfoliante legal pros lábios. Fui lá no pot de batel de novo. E comprei lá no Boticário. Foi no Boticário? É, comprei lá na loja do Boticário, da linha Make B. Este kitzinho aqui, que vem um esfoliante labial e um hidratante labial. Não sei se vocês vão conseguir ver. E você usa uma vez por semana pra esfoliar a boca, você passa e faz assim. E faz uma esfoliação pra boca ficar lisinha. Eu usei duas vezes já, eu tô amando. Eu uso... O hidratante labial eu uso todos os dias, assim, quando eu lembro. E o esfoliante de uma, duas vezes por semana, né? Pra não prejudicar muito também. Faz uma semana que eu tô usando e tô amando, inclusive. E eu não lembro se eu já falei o preço, mas foi R$45,00. E voltando pros presentes de aniversário, ganhei este hidratante. Super cheiroso. Tem cheiro de algodão. E eu tava precisando muito de hidratante, porque eu confesso que eu não passo muito hidratante. E a minha pele, coitada, tem que... Ai, que gostoso isso aqui. Tem que começar a passar depois do banho e tal. Fora que é gostosinho sair do banho e já passar um hidratante, ficar cheirosinha. No caso, não passar no rosto. Isso foi meio burra. Sabe quando tem aquele cheirinho de sair depois do banho e ficar, sei lá, refrescante? Dá essa sensação de refrescância, assim, depois de um banho. Fica aquele cheirinho, eu adoro. Passar isso aqui antes de deitar, me sentir, sei lá, cheirosa. Então, esse aqui é super cheiroso. Pra quem tá procurando hidratante, é da Natura, de algodão. De hidratante, também ganhei o hidratante pras mãos. Vou deixar isso aqui na minha bolsa, que daí eu lembro de passar. Que é de... É de... É alguma coisa de limão, eu acho. É flor de limão. É muito cheiroso. Tem cheiro daquelas tortinhas de limão, sabe? Hum, gostosinho demais. É da L'Occitane. Eu amo essa marca demais. E eu ganhei este hidratante pras mãos. E também da L'Occitane, essa espuma pra banho, que eu tô muito, 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 muito doida pra testar. É... Que sabor... Que sabor não. Coisa. Que fragrância que é. Espuma de banho, sabonete corporal, mousse de banho, genipá. E é literalmente uma espuma, olha isso. Pera aí. Ah! Maia! Dá pra... Oh, bagunçou o negócio inteiro. Já ia esquecer de mostrar pra vocês. Ganhei esse colar muito lindo da minha amiga, Leite. Muito obrigada. Que eu sou apaixonada por teatro. E agora eu não tiro mais isso aqui do meu pescoço. Amei, amei, amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu tô sempre lendo sugestões de vocês. O pedido de vocês é a uma ordem. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando novidades, minhas rotinas e dicas, enfim. E é isso, eu amo vocês e um beijo!